Olá Umbanda, olá meu irmão, você tá bem? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Dois recados rápidos e de praxe. O primeiro, se por acaso sempre assiste a gente, tá sempre aqui acompanhando, já faz parte da família Devaneios, mas não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, ajuda pra caramba o nosso trabalho, tá? Por favor, junta a inscrição, tem um sininho também, clica nesse sininho, aí cada vez que a gente subir um vídeo você vai ficar sabendo tranquilamente que a gente subiu. Isso ajuda, assim como dar like no vídeo também, porque é através do like que o YouTube vê a relevância do nosso conteúdo e o coloca em destaque. Então, dá aquele like maneiro aí, por favor. Segundo recado, caiu de paraquedas, acabou de chegar, não entendeu ainda o que é esse cara falando dentro de um carro? Aqui é um canal de Umbanda e espiritualidade, meu irmão. Então, dá uma chance pra gente, maior oportunidade. Se inscreve aí, dá aquela força pra gente, por favor. Hoje, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre Exu Animal. Vamos entender bem isso. Exu Animal. Eu me recordo, antes de falar, e esse assunto, ele é simples, tá? Ele não é um assunto complexo como você pode imaginar. Eu recordo que uma vez, eu visitei algumas vezes um terreiro, e lá, independente da sessão que fosse, tinha um rapaz que passava mal, suponho eu, e ele sempre tinha o mesmo, digamos, a mesma forma de atuação. Então, ele caia no chão e ficava se contorcendo. Só que, quando era numa sessão de caboclo ou preto velho, o pessoal falava, ah, deve ser o preto velho dele que não tem as pernas. Ah, é o Baluaê que chegou. E na sessão de Exu, ele fazia exatamente a mesma coisa. E falava, olha, chegou o Exu Cobra. Como assim, cara, chegou o Exu Cobra? Então, o Exu Cobra, porque o Exu Cobra, ele tem que chegar rastejando. O Exu Cobra, porque o Exu Cobra, ele só consegue se comunicar com ele. E quem for do mundo do Harry Potter, ele for um Oflidglota, é isso? Ou Oflidglota, não lembro agora. Que é a língua das cobras. Então, quem incorporou com o Exu Cobra, tem que tomar cuidado, porque ele pode te morder, ele tem veneno. Ou então ele vai se enrolar em você. E se for o Exu Pantera Negra? Tem que andar de quatro pelo terreiro. Tem que caçar dentro do terreiro. Vocês estão percebendo? O quão estranho parece tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Mas por incrível que pareça, tem muito terreiro que ainda acha que é assim que funciona. Ó, deixa eu te falar. E vamos pensar comigo, vamos ser maduros, vamos refletir sobre o assunto. Quando a entidade, quando aquele espírito atinge o grau Exu, digamos. Estou falando Exu, mas pode ser Caboclo, né? Caboclo, águia branca. Então foi o Exu, ele chega e vai ficar voando. Quando aquele espírito atinge o grau Exu, ele tem, normalmente, todos nós temos afinidade com essa ou aquela falange, essa ou aquela linha. E eu já falei sobre linha e falange, mas se precisar, o torna a falar. Ele tem afinidade com um determinado agrupamento de espíritos. E lá, ele... E é lá que ele resolve trabalhar. E aí, ele perde o nome dele de encarnado, digamos assim. Ah, agora eu não chamo mais Pedro, agora eu chamo Pantera Negra. Porque é a forma que ele assume para trabalhar. Mas olha que coisa. Exu Morcego, Exu Cobra, Exu Pantera Negra, ainda assim, são espíritos como qualquer outra entidade. Desta forma, esses espíritos vão chegar e vão trabalhar como qualquer outro Exu. É assim, gente. O que cabe a nós, né? De interpretação nesse sentido. Entender o mistério do Exu. Ah, nossa, seu Pantera Negra. E falo muito do seu Pantera Negra porque eu conheço uma médium que trabalha com ele. Uma médium que eu tenho muito carinho, amo de paixão. E ela trabalha com o seu Pantera Negra. Então, vamos entender. Seu Pantera Negra, trabalha nas matas. Quando a gente tem alguma irradiação de Oxóssi. Dá para fazer as ligações? E assim vai. Ah, de repente, olha só. O Exu Morcego, onde ele mora, numa caverna de pedras. E talvez tenha alguma razão com o Xangô. Não sei. Então, assim, qual que é o intuito desse bate-papo nosso? Para te mostrar que não é porque o Exu vem trabalhar com o nome. De um animal. Ele tem que se transformar em animal. Não tem vínculo nenhuma coisa com a outra. Ele é um Exu, um trabalhador como qualquer outro. Tá, então. Quem pensa. Como é que eu posso falar isso? Quem atua de forma diferente disso? Puxa, mas... Ah, Renato, você falou isso aí, mas você... Foi até desrespeitoso comigo. Porque o meu... O meu Exu Cobra... Chega se rastejando no chão. E tal. Legal. Não estou dizendo que não possa. Estou dizendo que talvez, se você, de repente, fizer uma oferenda para ele, conversar com ele, bater um papo com ele, você vai entender que ele pode trabalhar de diversas outras formas que não é essa. E esse bate-papo não é você evoluindo o Exu. Não é você doutrinando o Exu. Ou que, pelo contrário, é o Exu doutrinando você para te falar, olha, eu não preciso fazer isso. Eu faço porque no teu mental você acha que é assim que tem que fazer. Mas eu posso chegar de qualquer outra forma. Tá, então eu acho que cabe aí uma reflexão. Caso você trabalhe com alguma dessas entidades, ou algum outro, alguma entidade que eu não mencionei aqui, coloca no comentário, vamos entender, vamos interpretar isso na melhor forma possível. Por isso que o conhecimento é fundamental. Por isso que o conhecimento é fundamental. E esse assunto é um gancho para eu te convidar de novo a se inscrever no curso Mistérios de Exu. Que já está com a matrícula aberta, mas inicia só no dia 10 de janeiro. Ah, que vantagem eu tenho de fazer a matrícula antes? Linda pergunta. Você vai concorrer ao livro A História da Umbanda, volume 2. São quatro hoje, o quinto está indo... Está no forno. De pai, diamante e nutrindade. Que é só o maior historiador da Umbanda. Vivo. É de todos os tempos, eu acho. Então quem se matricular antes, mais precisamente até o sábado agora, dia 7, amanhã, vai ter... Vai concorrer a esse livro. Tá? Então, vai lá. Se permita conhecer, se permita entender o mistério do Exu. Orixá, Exu, a entidade, Exu... Ah, Exu Duas Cabeças. Não existe, meu. Você não vai chegar, você não vai plasmar uma outra cabeça em você. O Exu Duas Cabeças, ele está falando da dualidade do indivíduo, do ser humano. Ele está falando para você deixar de vestir uma carapuça e ser uma pessoa em um grupo e outra pessoa em outro grupo. Ele está falando para você ser você mesmo. Então, vamos começar a interpretar e entender, na essência, o que o Exu quer passar. Não na literalidade do nome dele. Tá? Se for assim, Exu Capa Preta, ele é uma capa preta só. Então, Exu Capa Preta pode ser a capa do Darth Vader. Exu Capa Preta, Exu Capa Preta, Exu Capa Preta. Exu Capa Preta, Exu Capa Preta. O senhor guardião que me acompanha. Então, ele passa o dia dele trancando rua. Ele coloca umas divisórias. Entendeu? Não vamos levar na literalidade do nome. Vamos compreender o maior. Tá? Então, é isso. Meu irmão, o vídeo de hoje foi um pouco mais curto. E eu quero começar a tentar Deixar eles mais curtinhos mesmo E... Torna a falar Se tá aqui, não tá inscrito no canal ainda Dá uma chance, se inscreve aí Receba nossos Nossos vídeos A gente procura falar de Umbanda de uma forma muito singela E espero que enriquecedora Pois pra mim é Falar aqui de Umbanda Tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo também O link do curso Pra você dar uma conhecida Ler tudo que vai ter no curso E é isso Meu irmão Vou te largar hoje antes do normal Então Pode ser com o carro em movimento mesmo Minha gratidão A todo mundo que assiste a gente Que curte, que comenta Tenham cuidado na hora de De elogiar Tanto vocês pra elogiar Quanto eu pra entender o elogio Porque É aquela linha tênue Da vaidade Do orgulho E eu não quero nada disso Mas eu fico muito feliz De ver que vocês estão gostando Certo? Meu axé Meu saravá Minha gratidão E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço